Vamos falar dessas canetinhas para emagrecer, efeitos colaterais da Saxenda, que é uma das perguntas mais comuns que eu recebo aqui, né? Eu tenho um vídeo bem antigo de Saxenda, né? E eu mando muito meus pacientes para o endócrino para fazer tratamento de obesidade, porque tem dor na coluna, né? Hipertensão intracraniana idiopática, né? Muitos pacientes, às vezes, tiveram AVC, um monte de comorbidade, tem um risco de ter outro e a gente acaba encaminhando, né? Então, é um problema muito comum e a dúvida de todo paciente, óbvio que é o endócrino que vai tirar, mas para eu convencê-lo de ir, eu falo já dos efeitos colaterais, né? Porque quanto mais informação você tem, você pesquisa e o médico te explica, você fica mais convincente de que aquilo realmente funciona para você, né? O primeiro efeito colateral, né? É relacionado à náusea, né? É o mais relevante, náusea, enjoo, vômito, por quê? Ele é um análogo do GLP-1, né? No caso do Saxenda, né? Ele é uso diário, né? E quando você toma ele ali, depois de algumas horas, começa a fazer efeito, você fica enjoado, né? Então, naturalmente, a grande maioria das pessoas vai sentir esse enjoo. Geralmente, esse enjoo, né? É transitório. Ele passa, depois de um tempo, às vezes, quando se aumenta a dose, ele pode vir, né? Mas na maioria das vezes, é algo tolerável. Mas existem algumas pessoas, nessa grande maioria que sente enjoo, que vai limitar, ela vai ter que interromper o uso, porque vai ficar muito enjoado, não vai conseguir fazer outras coisas, vai muitas vezes vomitar, e isso vai acabar dando algum tipo de prejuízo, né? Por quê? Como é que ela age, né? Ela age lentificando esse processo de esvaziamento gástrico, né? Do próprio processo de digestão dos alimentos. Então, você passa o dia inteiro com a sensação de como se tivesse acabado de comer. E isso é uma sensação que não é uma sensação boa, né? Quando você come, você come muito, você não tem aquela sensação que o alimento tá aqui, não deu seu todo, essa sensação fica o dia inteiro com a maioria das pessoas. Algumas pessoas ficam mais enjoadas, com vontade de vômitar, incomoda mais ainda, né? Então, esse é o primeiro efeito colateral, o mais chato, o mais comum de ter, né? Existem efeitos que essa lentificação do gástrico intestinal dão como consequências, né? Uma delas é cálculo e pedra na vesícula. Então, quem tem tendência, quem já tem, tem que ficar atento a isso. Não é um critério de exclusão, sem possível você tomar. Mas seu médico vai ter que analisar com bem cuidado, porque você tem vários relatos, né? De pacientes que já tinham a tendência e acabam fazendo uso da medicação e acaba tendo cálculo. Lembrando que quem é obeso, por si só ser obeso, e que geralmente quem vai usar esse remédio é por obesidade, é um dos principais fatores de risco. Então, ficar muito atento a esse aspecto, né? Outro aspecto muito importante, muita gente reclama, é a obstipação ou constipação. Você reduz as vezes que você vai no banheiro. Claro que é porque você reduziu a quantidade de coisas que você vai comer, mas também reduziu essa movimentação. Então, tem paciente que por problemas já prévios, isso acaba limitando o uso, porque ele já tem uma dificuldade e aquilo pode dar alguma consequência mais relevante. E lembrando que isso também é uma mudança de hábito de rotina, dá angústia em muitos pacientes que têm um hábito intestinal muito certinho, né? Então, esse é outro aspecto que você vai ter que ficar muito atento, né? Então, o aspecto do câncer de pâncreas que assustou muita gente, porque alguns estudos em animais mostraram o aumento da incidência, né? E por essa droga, mexer com esse trato gastrointestinal, produção de insulina, pâncreas, né? Em seres humanos, né? É uma droga tida como segura. Cada paciente é um paciente. Então, o médico vai ver no seu caso. Vou pedir um exame antes, vou ver se você tem fator de risco, qual a sua história, se você tem uma dor abdominal sem causa, alguns pedem ultrassom abdominal antes pra ver essa parte da vesícula. Então, assim, converse com o seu médico, porque ele vai avaliar se no seu caso isso é uma preocupação. Lembrando, né? Que você vai tomar isso pra aumentar a chance de você ter câncer de pâncreas, não é isso, né? Existem pessoas com tendência que pode gerar alguma consequência. É por isso que só o seu médico avaliando a sua situação, história familiar, tudo isso vai pedir ou não, vai indicar ou não o sexenio pra vocês. Mas esses são os efeitos colaterais mais comuns, que mais gente reclama. Claro, tem dor de cabeça, às vezes por essa redução de gasto calórico, né? Você se sentir mais fraco, aumentar o sono também por redução de gasto calórico. Então, tem muitos efeitos colaterais que eles são meio cruzados, sabe? A própria hipoglicemia, que você tá comendo menos, você não tá com fome, então às vezes você não sente fome, você não come e seu açúcar cai. Mas são efeitos colaterais mais raros, tá bom? Então, fica atento a esses efeitos colaterais, se você já tá usando, se você quer usar, conversa com o seu médico, tira todas as dúvidas, mas é um remédio revolucionário, né? Obesidade é um dos problemas que mais mata quando você soma com pressão alta, diabetes, né? O AVC é o que mais mata, infarto é o que mais mata, isso é um fator de risco, né? Lembrando que muitos desses fatores de risco, vocês têm que ficar muito, muito, muito atentos, porque não dá sintoma nenhum, enquanto você vai ter, você teve um AVC. Então, trate a obesidade. A obesidade é a doença, e como doença ela tem que ser tratada, aumenta a chance de câncer também, então é um problema gravíssimo de saúde que a maioria da população está entrando nisso, está tendo obesidade. Espero que tenha ajudado, abraço.